E do bala contra o Vitória da Bahia, o goleirão 76 no Parque Antártica, veja de novo o 10, Ademir da Guia tá ali ó, veja agora Didi, aquele que veio do América do Rio Preto, bateu lateral para Rosemiro na ponta direita, encosta para Toninho. Tuca pra rede, 24 de outubro de 76 no Parque Antártica, Verdão 2, Vitória de Salvador 0, tá aí Toninho sempre.